E aí galera, vamos conferir a programação de lives pra esta semana e fim de semana, do dia 16 a 20 de junho. Se caso faltou alguma live, comenta aí, escreva nos comentários, já me segue no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela. Segue lá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já comenta aí qual é a sua melhor live para esta semana e fim de semana, escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives que vai rolar aqui no YouTube e nas outras plataformas esta semana. Confira na quarta-feira dia 16, na quarta-feira você vai curtir uma super live, orquestra só mulheres galera com a participação da Elba Ramalho. Você vai curtir as 19h no YouTube, lembra todos que eu vou deixar o link na descrição, vamos atualizar a próxima. E ainda, você vai curtir na quarta-feira dia 16, uma super live da sua música, dar início às 20h no YouTube, com Eliane, Raíssa Ayah Rodada, Daniel dos Teclados e também Matheus Fernandes. Você não vai perder, vamos para a próxima. E ainda, a super live também às 20h com Fabiano Guimarães, na quarta-feira dia 16, você não vai perder. Com várias participações, entre eles os três do Nordeste. Já deixa aí seu like e também compartilha o vídeo. Confira agora galera a programação de lives para quinta-feira dia 17. Vamos atualizar a programação para o dia 17. Você vai curtir uma super live da sua música. Na quinta-feira com Bildu Pizeiro, também Vitor Fernandes, Gil Bala, Aldaí Playboy e muito mais às 19h30, a super live da sua música. Confira a próxima. Já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, Luan Santana na plataforma do TikTok, dar início às 20h30, você também não vai perder Luan Santana. Confira agora no dia 18, na sexta-feira tem live, vamos conferir a programação de lives para sexta-feira. Você vai curtir Katia Silene também, Valkyria Santos, a super live vai dar início às 20h no YouTube, São João com Valkyria Santos e também Katia Silene. Vamos para a próxima. E também a super live da sua música neste dia 18, sexta-feira às 19h, a super live com a participação do Taciso do Acordeão, o Renan e também Forró do HF. E ainda João Gomes e também Pisadinha de Luxo e você não vai perder às 19h a super live da sua música. Você vai curtir também na sexta-feira, Flow de Mandacaru, às 20h também rola no YouTube, galera, nesta sexta-feira dia 18. Confira a próxima. E ainda você vai curtir a super live da sair com raiz saia rodada, às 21h para você curtir também vai rolar no YouTube. Vamos para a próxima. E ainda a super live com os Barões da Pisadinha do Agivaldantas, às 20h também na sexta-feira dia 18. Você não vai perder, já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, Lucy Alves, às 20h também na sexta-feira dia 18 com Lucy Alves, galera, já comenta aí. E ainda, você vai curtir também uma super live com Edson Lima, Edson Lima ou Arraiá do Edson Lima e Caninana do Forró que você não vai perder às 20h. Vamos conferir agora no sábado dia 19, tem live, vamos conferir a programação para sábado. Você vai curtir também a super live da sua música com Solange Almeida também, Samira Show e Uli Pressão. E Rogerinho, você não pode perder às 18h a super live da sua música neste sábado. E também, neste sábado, a super live com Valkyrie Starlay que dará início às 16h. Neste sábado dia 19, você também não pode perder. E ainda, a super live mais esperada neste sábado com Safadão, Wesley Safadão e a participação da Juliette. Você vai curtir às 20h também, Isaiar e Rodolfo e muito mais, você não vai perder, galera. Já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, a super live com Marília Mendonça às 20h também, a participação você não pode perder. E ainda, a super live de abertura do São João com Astruz com Leite também neste sábado, às 19h para você curtir no YouTube. Vamos conferir a próxima. E ainda, a super live com Cavaleiros do Forró também rola no YouTube neste sábado, às 18h. Vamos conferir a programação de lives para domingo dia 20. Domingo tem live, então vamos atualizar para vocês as principais lives para este domingo. Não esquece de deixar o seu like. Você vai curtir no domingo, às 17h e 12h, a live com Nando Cordel rola no YouTube neste domingo para você curtir. E ainda, no domingo, a super live com Mano Walter. Você vai curtir a super live do Mano Walter, que dará início às 14h, você vai curtir Mano Walter, Cirano Cirino e muito mais outras atrações que você não vai perder. A super live do Mano Walter. E ainda, a super live também, neste domingo dia 20, às 16h, super live da sua música. Conjala Almeida, Matheus Alves e também Priscila Sena e ainda Valkyria Santos. Você não vai perder a super live para este domingo, que dá início às 16h da sua música. Então é isso, galera. Essas são as principais lives para esta semana e fim de semana. Se faltou alguma live, é claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, não esquece de comentar e deixar o seu like. Comenta aí, galera, qual é a sua melhor live para esta semana e fim de semana. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, me seguem no Instagram, Júnior Divulgações Oficial. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal